Igor, o retalão tá liberado, cara. Vai lá e bota o vídeo. Valeu, Amaro. A festa vai começar agora. Festa? O que vocês estão falando? Você não perde por esperar. Pega. É, Igor. Gente, gente, atenção, por favor. Silêncio. Amaro, rola desligar o som. Valeu. Bom, é... Nós preparamos uma surpresinha, assim, umas fotos bem legais pra vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar. Inclusive, a gente já colocou essas fotos no site da escola. Vocês poderão ter acesso, assim, que chega em casa. Peraí, peraí, Duda. Vem cá, se for foto sua do Igor e do Pedro estudando, são fotos proibidas pra menores. Eu sim, eu sim. Ah, engraçado, viu, Macau? São manca. Mas são fotos bem legais. São fotos especiais, vocês vão gostar. Igor, coloca aí pra gente. Eu não acredito.